Aqui pra vocês. Quanto ao resultado. Eu até respondi algumas meninas lá no Instagram que estavam me perguntando. E eu falei, ó gente, eu não vi nada de muito extraordinário e tal. Passei a prestar um pouco mais atenção no meu rosto desde ontem. Eu tenho essa área aqui, ó, do meu olho mais funda. Vocês estão vendo que eu tenho essa covinha aqui? Às vezes eu gravo alguns stories e dependendo da iluminação, muitas meninas percebem e ficam assustadas. Contra a luz acaba piorando. Mas esse profundo aqui é característico do meu rosto. Eu tenho as maçãs mais saltadas, mais cheinhas. Então eu vou sorrindo, marcando mais. E obviamente que piora dependendo do meu som, dependendo dos meus cuidados. E acaba ficando mais escuro, mais evidente. Até então eu tinha notado a diferença só quanto à hidratação. Não tinha visto nada de muito extraordinário, assim, que justificasse tantas promessas. Só que eu não sei se vocês vão notar como eu notei de ontem pra hoje. Esse lado aqui da minha olheira tá mais marcado, tá um pouco mais fundo. Do que esse lado onde eu fiquei aplicando esse produto durante esse um mês, quase um mês. Tá dando pra perceber? Olha a diferença aqui. Eu tava muito presa às minhas linhas de expressão, que fica bem na olheira. E daí que eu vi, assim, essa área onde eu não apliquei o produto, ela aparentemente está um pouquinho mais ressecada. Ó, as linhas estão normais, até quando eu sorrio. Diferente desse lado, que de fato tá um pouco mais hidratado. Você não vê tão ressecado. Ele tá com leve viço. E lembrando que eu não usei o produto hoje, até pra poder aplicar aqui com vocês, se vocês verem quanto à aplicação. Eu aplico em toda a região, assim como ele recomenda, tá? Aqui eu também não vi muita diferença, a não ser essa questão do viço. Eu não tenho muitas rugas, pés de galinha, assim, saltante. Porém, o que é mais evidente na minha pele, que eu sempre presto atenção, principalmente na hora da maquiagem, é quanto às linhas. Vou ficar até um pouquinho mais quietinha, pra vocês verem. Ó, deixa eu tirar qualquer sombra daqui. Se for coisa da minha cabeça, me falem. Mas eu tô vendo uma diferença. Aqui tá mais profundo, tá mais marcado que aqui. Agora eu vou aplicar. Ó, eu peguei aqui um pouco. E eu aplico bem assim, ó. Coloco ele aqui. E dou batidinhas com esse dedo aqui, sem pressionar muito. Aí no máximo eu trago aqui pra cima. Às vezes eu tô sem paciência, eu passo o dedo assim. Às vezes o qual eu utilizei durante o dia, eu apliquei antes da make. Ele vem antes do protetor, ele vem antes do hidratante. Eu acho que eu vou até aplicar aqui pra vocês verem. Ele fica com uma textura mais suave, mais levinha. E é assim que eu tenho utilizado esse produto. Peguei aqui a base corretiva da Mari Maria. Desse lado eu já estou com o produto. O creminho, na verdade. Vou pegar a esponjinha aqui, peraí. A gente tá suja, ignora essa situação. Comparativo melhor. Vou aplicar desse outro lado, que assim a gente vê melhor o resultado, né? Não apliquei o creme hoje, como não tenho aplicado nesses dias de teste. E aí vamos analisar essa performance juntas. Me contem aí, o que vocês acharam? A enrugada que esse produto dá continua. Ó, aqui abaixo uma marcadinha. Aqui tá mais suave. Aqui já tá com aspecto mais ressecadinho, como se tivesse aplicado pó. Algumas meninas um pouco mais novas me perguntam se poderiam usar esse tipo de produto. Um pouco mais nova que eu digo é 17, 18, 19. O mais indicado a começar a usar esse tipo de produto, seja anti-idade, anti-ruga. O mais indicado seria começar a usar esse tipo de produto com 25 anos de idade. A partir dessa idade que já começa a desacelerar a produção dessas substâncias, ácido hialurônico, entre outros. Não é uma diminuição exorbitante, sim. Até porque senão já tava toda aos pouquinhos. Daí sim, a partir dos 25 anos, já pode ter mais atenção com relação a esse tipo de produto e utilizar. E quanto ao resultado atingido, acredito que vai ser da mesma forma. Cada pele tem uma necessidade, cada pele vai reagir de uma forma. Eu diria que esse aqui é um produto mediano, um produto suave, de resultado com uso contínuo. Analisando o uso desse produto, se comparado à versão da Vestique, que eu paguei um pouco mais caro. Não fiquei muito satisfeita, eu não achei que deu tanta diferença. Ingratou, mas foi uma coisa muito suave pelo preço cobrado. Eu fiquei mais feliz e satisfeita com o custo-benefício e o resultado desse aqui. Que não é nada muito exorbitante, não é nada muito extraordinário. Mas sim, mantém a hidratação dessa região. Deixando a pele visualmente mais hidratada. Então, mais uma vez, esse é o resultado da área dos meus olhos. Esse aqui, quase um mês aplicando Revitalift Aluronic, só desse lado. Agora sim, vou passar a usar desse outro lado. Pra igualar e pra ver o resultado em conjunto. E essa foi uma experiência de uso. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam do produto? Se vocês já testaram, compartilha aqui com a gente a sua experiência. Que é muito importante essa troca. Então, compartilha aqui comigo o que você achou. Eu estou mais satisfeita do que triste. É aquilo, não fez milagre. Quanto a isso de hidratar, que é a proposta do ácido hialurônico. Que é dar uma revitalizada na pele. Que ele atendeu. Mas eu vou continuar usando, não vou parar não. Eu quero acabar com ele.